Durante conversa com a imprensa, na quarta-feira, 5 do 2, enquanto defendia a abstinência sexual proposta pela ministra Damaris Alves, mulher, família e direitos humanos, Bolsonaro citou um relato do jornalista Alexandre Garcia, apoiador declarado do presidente. O próprio Alexandre Garcia, ele fala que a esposa dele, que é obstetra, atendeu uma mulher que começou com o primeiro filho com 12 anos. Outro com 15, e no terceiro, que a esposa dele atendeu, ela já estava com HIV. Uma pessoa com HIV, além do problema sério para ela, é uma despesa para todos aqui no Brasil, declarou. A afirmação do presidente gerou repercussão em entidades que defendem pessoas que vivem com HIV. Coletivos ligados ao tema classificaram a declaração como desrespeitosa, superficial e preconceituosa. A hashtag Jogo da Velha Eu Não Sou Despesa foi usada diversas vezes nas redes no fim de quarta-feira e nesta quinta. A campanha foi promovida pelo Conselho Nacional de Saúde, CNS, que afirma que a iniciativa teve o apoio de ativistas, estudantes, aposentados, jornalistas, assistentes sociais, advogados, médicos, atores e diversos outros cidadãos e cidadãs que defendem o sistema único de saúde, SUS, contra o estigma, o preconceito e a discriminação. Por meio da hashtag, diversas pessoas criticaram duramente a declaração de Bolsonaro. Eu me senti profundamente ofendido. Não bastasse ele ter dito anteriormente que o Estado não deveria arcar com o tratamento de quem contrai o vírus na bandalheira, agora ele nos taxa como meras despesas de governo, afirma Beto Volpe, de 58 anos, ativista e escritor. A afirmação de Beto sobre a declaração anterior do presidente é em referência a uma entrevista que Bolsonaro deu em 2010 ao programa CQC, na qual o então deputado federal disse que uma pessoa que vive na vida mundana depois vai querer cobrar do poder público um tratamento que é caro. Nas redes, Beto, que vive com o HIV há mais de 30 anos, adotou a mensagem Eu não sou despesa e citou que paga impostos há 43 anos. Será que ele pensa o mesmo das pessoas com câncer, cardiopatias e outras patologias ou somente pensa assim das pessoas que afrontam as ideias retrógradas dele? Questiona. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2018 foram registrados 43,9 mil novos casos de HIV no Brasil dado mais recente. Naquele ano, a pasta estimava que 866 mil pessoas viviam com o vírus no país. Além disso, o Ministério estima que outras 135 mil pessoas vivem com o vírus no Brasil, mas não sabem disso. Segundo o Boletim Epidemiológico HIV AIDS 2019, de 2007 a junho do ano passado foram notificados novos casos de infecção pelo HIV no país. O Ministério da Saúde informa que o número de mortes por AIDS, doença que o paciente com HIV pode desenvolver, caiu em 22,8% nos últimos 5 anos de 12,5 mil em 2014 para 10,9 mil em 2018. Especialistas apontam que o tratamento no Brasil é considerado um exemplo para todo o mundo, pois os medicamentos são distribuídos pela rede pública e há acompanhamento específico para esses pacientes. Um estudo do Ministério da Saúde, divulgado em 2019, apontou que o país mais que dobrou o tempo de sobrevida das pessoas com o vírus, em razão do tratamento adequado. O levantamento, intitulado Estudo de Abrangência Nacional de Sobrevida e Mortalidade de Pacientes com AIDS no Brasil, apontou que 70% dos adultos e 87% das crianças diagnosticadas entre 2003 e 2007 tiveram sobrevida superior a 12 anos. Um estudo feito em 1996 apontou que a sobrevida era de, em média, 5 anos. Desde 1996, o país garante o tratamento universal e gratuito por meio do SUS. No ano passado, segundo o Portal da Transparência, o governo utilizou R$ 1,80 bilhão na compra de remédios para pacientes com HIV. Segundo o portal, o valor representa 0,06% dos gastos públicos do ano. Em 2017, por exemplo, segundo um estudo da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, Interfarma, o SUS utilizou R$ 4,5 bilhões para tratamentos contra o câncer. Os coletivos ligados a pessoas que vivem com HIV frisam que o direito à saúde é universal e é dever do Estado auxiliar as pessoas que precisam de medicamentos, incluindo aquelas que vivem com o HIV. Secretária Nacional de Informação e Comunicação da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, Vanessa Campos também usou a hashtag para criticar o presidente. A saúde das pessoas que vivem com HIV e AIDS é um direito garantido pela Constituição. Dizer que somos despesas é distorcer informações e manipular a opinião pública. Com indignação que vemos esse retrocesso e discriminação. Investir em saúde é investir na vida, escreveu a ativista, que vive com o HIV há três décadas. A declaração de Bolsonaro foi repudiada pela Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento às Infecções Sexualmente Transmissíveis, ISTS, do HIV, AIDS e hepatites virais no Congresso Nacional. Os parlamentares avaliaram que a fala do presidente foi extremamente desrespeitosa. As declarações ofendem e rotulam quase um milhão de cidadãos e cidadas nesta situação, além de seus familiares, amigos e entorno social. Não podemos tolerar que depois de décadas de conquistas e de luta contra a discriminação, discursos corados em preceitos equivocados e preconceituosos, potencializem estigmas e processos de exclusão sociais ainda presentes no cotidiano das pessoas que vivem com HIV e AIDS no Brasil, diz trecho de nota divulgada pelos Movimentos Nacionais Articulação de Luta contra a AIDS, rede de pessoas vivendo com HIV e AIDS, movimento das cidadãs positivas e rede de mulheres travestis e transexuais e homens trans vivendo e convivendo com HIV e AIDS. O tratamento não é um favor ou uma esmola que o Estado pode ou não deixar de conceder. É um dever, que deve ser dado para zelar pela saúde de seu povo, completa Moises, que há mais de duas décadas vive com o HIV. Os coletivos que defendem pessoas que vivem com o vírus afirmam que, após as falas de Bolsonaro, pliarão a mobilização pela garantia de direitos e de políticas públicas inclusivas, plurais, fundamentadas em evidências científicas e construídas com participação social.